Hoje, eu preciso desabafar. Há anos, vocês esqueceram de mim. Fui ficando de lado, perdendo valor nas suas vidas. Perdi espaço para seus novos sonhos. O carro novo, as viagens. Tornei-me triste. Sombria, ferida. Perdi a beleza da minha juventude. Vocês vão e voltam. Crescem, mudam. Às vezes, nem lembram que eu estou aqui. Há tempos deixaram de se importar comigo. Mas, de repente, vocês voltaram. Estão aqui o tempo todo. Eu fiquei feliz em protegê-los mais uma vez. Mas triste, porque muitos reclamam que eu virei uma prisão. Quanto tempo ainda vai levar para vocês perceberem que eu sou parte das suas vidas? Casa é vida. Portolini Móveis. Entende sua casa. Música 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 Música